Olá, aqui o Miguel Souza do canal Jogos no Tableiro. Vou hoje abrir aqui o The White Castle. Aqui um dos jogos do ano, aqui da Devir. E que está a ter um sucesso brutal. Eu também já ouvi falar-me também deste jogo. Eu estou curioso para o jogar. Aqui numa caixa pequena, num jogo que é curto, mas parece que é muito profundo a nível estratégico naquilo que proporciona enquanto jogo. Portanto, aqui um jogo de estilo europeu, com gestão, decisão, planeamento, mas que é bastante curto, bastante pequeno. Comparado com, provavelmente, muitas das coisas que se tem vindo a fazer. Portanto, qualquer coisa que vai buscar também, alguma da essência do Red Cathedral, que é dos mesmos autores. Portanto, um jogo com estratégia e profundidade, mas sem ter uma excessa quantidade de regras e de componentes. Ainda assim, aqui há algumas páginas, não é? Mas um livro pequeno e com aqui muitas ilustrações. E aqui não tenho papel interessante. Portanto, temos aqui os componentes. Temos aqui componentes muito interessantes. São os dados, assim, pesados e grandes. Aqui os meeples, os samurais, vários tipos, comerciantes, samurais, uma série de coisas. Aqui umas garças, para que eu registro o jogo. Aqui uma série de outros componentes. Temos, então, aqui também cartas. Vamos tentar abrir isto. O jogo também tem modo sol, pelo que sei. Provavelmente será qualquer coisa dessas. Aqui uma promo. Aqui a explicação de como montar as pontes, porque isto tem que umas pontezinhas para montar. O tabuleiro, que cabe aqui muito bem dentro da caixa. Não é um tabuleiro gigante, mas ainda tem aqui algum tamanho. Vamos pôr isto aqui. Tem só de um lado, mas... Vamos pôr aqui para se ver, todo ele. Portanto, vou ver. Até alguma dimensão. Especialmente comparando com o tamanho da caixa. Portanto, aqui muitas áreas para... Para gerir e colocar. E agora consegui fechar isto. Vamos tentar deixar seguido com o material. E... Muito bem. O material ordeno. Portanto, aqui evita plásticos. Muito bem. Cartinhas, cartinhas. Que vão provavelmente determinar o estado do jogo. Temos aqui mais cartas. Que vão influenciar mais o estado do jogo. Assim, acho eu. Nunca joguei o jogo. Estou aqui a especular. E aqui, tabuleiros. Pensam que são os tabuleiros individuais. Cada pessoa acho que vai ter o seu. Vamos ver. Então, aqui. Aqui com esta técnica para fazer tipo dupla camada. Sem ter que a ter. É muito típico. E aqui, então, os tais pontos para construir. E mais pontos e mais moedas e recursos. E basicamente é isto que vem aqui dentro da caixa. Depois isto já deve caber tudo aqui. É mais um jogo destes de caixa bastante condensada. E que provavelmente garante experiências semelhantes a alguns dos outros jogos de caixa maior. Acho que é um conceito interessante. E é isto que vem aqui dentro da caixa do Red Cathedral. E tenho curiosidade em jogá-lo para saber efetivamente como se joga. Tendo o modo solo também. Pode ser que facilite nessa perspectiva. Então, vá. Adeus.